E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, acorda, acorda o carro do defeito, desça aí, olha ali, vai, desça aí, olha ali o negócio aí, eu acho que é o pneu baixou dessa frente do lado, vai, olha ali, o pneu baixou, baixou o pneu, você deve, o outro vem dormindo, pô, aí fica só, não chega mais nessa bolagem mais não, é, bora, rapaz, não chega mais não, é, serra nega é logo ali, agora com o pneu, bora pra trocar, olha aí, se foi desse lado aí, que baixou, bora pra trocar, rapaz, é, rapaz, tem calma, Abra essa desgada também, vai, abriu Oxi, paponto, for real Service demais, carai, for real物 demais, pô Vem rumo, quando passa um porto, meu nome era para ser boda de roupa, não era porto? Vamos lá pra c other do carai, cê vai pegar tete Olha aí seu pneu aí, pap conspiracy Olha lá atrás, que baque é Ei, ei, vas rá態, não acredito, vá lá abrir na gala rapazinha, rapazes, vai pra rá, é, porra, vai pretending plantinha. Vai de pé! Não, é sério mesmo? Vai a cela da pede, porra! Porra, tu só anda roncando, daqui até lá tu vai de pé! Deu de palhaçada, rapaz! Vai de pé, é pé! É pé de uma carona, seu pai, e pelo menos tu liga as lâmpadas! Homem vai te lascar, o dedo de batinha, rapaz! O dedo de batinha! Viu? Oxi! Vai, vai me bem safado da puta, rapaz! Me bem safado, rapaz! Oxi! Vai, rapaz! É um cara de queijo do caralho, rapaz! Vai me pagar! Vai me pagar o que eu vou fazer comigo! Viu? Vai me pagar o que eu vou fazer comigo! Viu? Estou feliz, porra! Estamos dormindo, porra! O que você deixou? Onde ele me deixou? Você não sabe onde é que eu estou? Eu não sei nem onde é que eu estou! Nessa molesta! Viu? Cara do caralho, rapaz! Hã? Onde é que tem lugar aí? Só... Só tem serra que nem... Hã? Será que é de novo esse filho da peste que vem aí, é? Deu de palhaçada! Filho da casa de rapariga! O que foi o carro? Quebrou os fãs de mim! Quebrou o seu rabo! Seu cara de queijo! Viu? Para essa peste! Para essa peste daí, seu filho! É brincadeira mesmo! Eu vou para casa! Eu vou para casa! Mas rapaz, homem! Deu de pantinho, rapaz! Que brincadeira da peste, homem! Brincadeira da desgraça, rapaz! Viu? Para essa brincadeira da peste, seu peste! Olha que filho da peste, rapaz! Rapaz, não vai me deixar aqui, seu porra! Não vai me deixar aqui mesmo, é? É, minha água, senão já acaba! Filho da peste, homem! Isso é um desgraçado, rapaz! É infeliz, rapaz! Viu? Olha a água, filho da puta! Viu? Filho de rapariga! Puxa! Fazer para você mandar! Ah, eu fui dar uma peste! Mas o sacanagem vai embora mesmo, rapaz! Ele não vai embora mesmo, rapaz! Vai me deixar aqui, homem! Agora deu uma desgraça! Se eu conhecer ninguém nessa peste aqui! Não sei não, meu filho! Ele me chama ainda! Vai, Otaro! Bicho burro! Acompanha com todo mundo! Vem que minha mulher dizia! Homem! Se liga! Acompanha todo mundo, não! Não acompanha todo mundo, não! Viu? Deixa ele ficar lá e ver o que eu vou fazer com ele! Deixa ele vir! Deixa ele vir! Deixa ele vir para cá! Sabe de rapariga! Parece que é ele mesmo aquela desgraça! Viu? Deixa ele vir! Deixa ele vir! Para ficar rindo, filho da peste! Vai infeliz! Vai desgraça, filho da desgraça! Sempre rindo, rapaz! Não vai ter mais jeito comigo! Desgamado! Viu? Para aí! A serra nega é peste! Peste é quando eu lhe pegar! Seu amarelo safado! Viu? Seu amarelo sem vergonha! Amarelo da desgraça! Homem, para de carro, seu peste! Filho da peste, homem! Olha! Ia tirando onda da cara do cabra, rapaz! Ia tirando onda da cara do cabra, rapaz! Que homem infeliz, rapaz! Oxi! Vai para a peste, homem! Viu? Não! Não há coisa, meu filho! Eu pegar ele ou enfoico ele! Eu enfoico? Oxi! Não tem condição não, pô! Palhaçada da porra, pô! Nós almoçando nesse estado, pô! Oxi! Homem, para esse carro! Dei de palhaçada! Seu peste! Dei de palhaçada, sua desgraça! O senhor não sabe fazer nada! Agora eu quero ver você entrar aqui! Cê se envergonha, rapaz! Cê se parece a polícia desse carro, homem! Cê é caminhada, Fresco, para tu baixar a barriga! Hum! Para esse carro nem para dia, homem! Eu não aguento não, sério mesmo! Eu odeio a ladeira! Tu não aguenta estar aí, eu aqui que estou de carro! Bora, 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 bora! Eu vou respeitar a tua mãe, desgraça, homem! Vá tendo aí, homem! Filho das costas loucas! Passe de brincadeira, homem! Passe de brincadeira! Seu peste! Sou infeliz! Rapaz, homem! Como é que o bicho é safado desse jeito? Como é que o bicho é safado desse jeito? Como é que o bicho é safado desse jeito, homem? Eu estou pegando para cá, homem! O caba nem carona não está aqui, não sabe quem é o caba! Como é que vai dar carona no caba, mas dessa peste ruim? Como é que eu vou me deixar aqui, rapaz? Viu? Desgraçado, rapaz! Olha o tanto que eu já andei, rapaz! Já andei quase mais de dez quilombos, rapaz! Ele foi no outro de palhaço, rapaz! Foi no outro de palhaço! Oxi! Homem! Vem! Vem, filho! Homem desgraçado! Homem desgramado, rapaz! Homem desgramado, homem! Caramba! Caramba! Que bicho é safado! Sei não, não sei não! Alguma pessoa não afina uma vez na vida! E é ruim desse aí! É por isso que o Chico só falta matar ele! Porque ela é safada! Viu? Bora desgraçado, seu porra! Vai derramar aí! Que safado! Viu? Eu não vou mais! Vai pra cá da peste também, mal! Vai pra cá da peste! Vai pra cá da peste! Viu? Viu, filho! Para lá, sua pede!